Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Neste vídeo, nós vamos aprender um pouquinho sobre noções básicas sobre a nomenclatura oficial de compostos orgânicos. Nosso objetivo, muito mais do que virarmos especialistas em dar nomes a substâncias orgânicas, vai ser aprender algumas noções básicas. E eu espero que com essas noções básicas, a gente seja capaz, por exemplo, ao ler o nome de um composto orgânico, de saber quantos átomos de carbono ele tem, se ele é saturado ou insaturado, se a cadeia dele é aberta ou fechada, se ele é um álcool, se ele é um hidrocarboneto, se ele é um aldeído, qual função orgânica esse composto pertence, ok? Então, esses vão ser nossos objetivos principais. O nome oficial de um composto orgânico, primeiro é bem deixar claro isso, que não passar sobre o nome oficial. Existem nomes que são utilizados por história, por costume, que às vezes são até mais utilizados do que o nome oficial. O nome oficial de um composto orgânico, ele vai ter três pedacinhos básicos. O primeiro, que indica a quantidade de carbonos da cadeia. Então, são usados os prefixos met, et, prop, but, isso indica as quantidades de carbonos da cadeia. Então, met um carbono, et dois carbonos, prop três carbonos, but quatro carbonos. Aí, daí, pá, a gente fica até mais fácil de guardar. Por exemplo, se o time é pentacampeão, se o time é cinco vezes campeão, ele é pentacampeão. Aí, o prefixo pent faz cinco carbonos. Ah, você lembra lá de hexacampeão? Então, seis carbonos é hex, sete carbonos, hept, oito carbonos, oct, nove carbonos, num, dez carbonos, desce, onze carbonos, um dec. E você pode aí consultar tabelas na internet, etc, que vai ter até com mais carbonos do que isso. O meio do nome, a parte intermediária do nome do composto orgânico, ela indica a saturação ou insaturação da cadeia carbônica. Então, é usado o infixo, an, quando só tem ligação simples entre carbonos, cadeia saturada, em, quando tem alguma dupla, in, quando tem alguma tripla. Inclusive, tem uma brincadeira, um meme que roda na internet com essa questão do an em in, que seria aqui o putem, ligação simples, putem, ligação dupla, e putim, ligação tripla. An, simples, em, dupla, in, tripla. Pode haver compostos que tem mais de uma dupla, mais de uma tripla. Aí, por exemplo, a duas, você usa o de, de, em, duas duplas. Tri, em, tri, três duplas. De, in, duas triplas. Tri, in, três triplas. E aí, a terminação, o sufixo do nome do composto orgânico, ele vai indicar a qual função orgânica aquele composto pertence. Então, dependendo de qual função orgânica o composto pertence, vai variar pelo final do nome do composto. Então, aqui eu tenho alguns, por exemplo, todo hidrocarboneto o nome vai terminar em O. Álcool vai terminar em O. Aldeído vai terminar em Al. Cetona vai terminar em Ona. Ácido carboxílico vai terminar em O. Então, por exemplo, quando você escuta lá etanol, final O, você sabe que é um álcool. Se você escutar, metano, final O, você sabe que é um hidrocarboneto. Propanona ou acetona, final Ona, você sabe que é uma cetona. Ácido etanoico, ou ácido etanoico, por exemplo, final O, você sabe que é um ácido carboxílico. Mas para a gente entender isso melhor, na sequência eu vou tentar desenhar algumas moléculas e dar nome para elas passo a passo para a gente entender bem essa sistemática dos três pedacinhos do nome. Bem, gente, aqui na folha eu estou com algumas moléculas bem simples desenhadas para a gente ir dando nome para elas e entender essa sistemática da nomenclatura de compostos orgânicos. Então, eu falei que o primeiro pedaço do nome era indicativo da quantidade de carbonos. Para decorar o inicio da fila, eu gosto até de usar uma musiquinha assim, ó Met et prop but, que é a sequência. Met um carbono, et dois carbonos, prop três carbonos, but quatro carbonos. Então, aqui, ó, essa substância aqui, ó, ela tem um carbono apenas. Então, eu vou usar o prefixo met. O segundo pedaço, o meio do nome, é um indicativo da saturação ou insaturação da molécula. An só para ligação simples entre carbonos, em para alguma dupla entre carbonos, em para alguma tripla entre carbonos. Este composto aqui, que nós estamos dando o nome agora, só tem um carbono. Então, nem tem como ter duplas ligações ou triplas entre carbonos. Então, indicativo de ligação simples, an. Por enquanto, nós estamos com exemplos aqui só de hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto, o final é O. Então, essa molécula aqui é o metano. Meu segundo exemplo já tem dois carbonos. Um, dois carbonos. Então, met, et, prop but. Dois carbonos, met, et, é dois carbonos, é et. Então, dois carbonos, et. Novamente, entre os carbonos, só tem ligação simples. Então, an. E, novamente, por enquanto, nós estamos trabalhando só com hidrocarbonetos. Final, O. Mais um exemplo. Essa, novamente, aqui, uma molécula com dois carbonos. Met, et, et, prop but. De dois carbonos, et. Novamente, ligação... Não, agora não. Agora tem ligação dupla. Ligação dupla é an, em, in. É in. Ligação dupla é in. E é um hidrocarboneto. Então, essa terceira molécula corresponde ao eteno. Ah, vamos para um quarto exemplo. Agora tem uma representação ali de traço ou bastão. Primeiro, quantos carbonos? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Met, et, et, prop, but. Então, quatro carbonos, but. Só ligações simples. An. Hidrocarboneto, O. Perfeito. Então, essa molécula é o butano presente do gás de cozinha. Mais um exemplo. Agora temos um composto cíclico aqui. Quando for cíclico, na frente de todo nome, a gente usa o prefixo ciclo. É uma molécula de um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Um time, quando é seis vezes campeão, é hexacampeão. O prefixo para seis carbonos é hex. É, só tem ligações simples. An. É um hidrocarboneto, ó. Ciclo, hexano. Outro exemplo aqui. Tenho, novamente, um composto cíclico. Na frente de todo nome, ciclo. Agora, vamos ver quantos carbonos minha molécula tem. Um, dois, três, quatro, cinco carbonos na molécula. Cinco, quando o time é cinco vezes campeão, é pentacampeão. Então, cinco carbonos é pente. Tá? Então, pente. Pente, cinco carbonos. Tem uma dupla ligação. An, em, im. Em é dupla ligação. Então, ciclopenten é um hidrocarboneto. Ó, ciclopenteno é o nome dessa molécula, dessa substância. Representa, que possui essa molécula aí. Tá. Então, vimos alguns exemplos com hidrocarbonetos, né? Nenhum era ramificado. No próximo vídeo, nós vamos ver mais alguns exemplos com ramificações. vamos ver mais alguns exemplos. O... Obrigado.